A estrada está abaixo da gente. Os reforços do Hadji estão posicionados para emboscar o muro. Somos presas fáceis para os russos aqui fora. Sim, o nosso tempo é curto. Os homens do barco Fivão estão lá. Ele perdeu o controle. Ele quer isso de volta. Vamos! A gente tem que impedir o lobo na passagem. Antes da guerra, eram só pessoas e alegria nesse vilarejo. Ir é o melhor remédio. Conta uma piada. Como a Sia gosta de comer carne? Como? Bem macia. Nada mal. Deve ser melhor em português. Você contou ela em português. Não tem isso perto. Sim, senhora. O Hadji tomou a posição elevada para a gente. Meu pai chamava o Hadji de Shabal, seu leãozinho. O que aconteceu com ele? Ele morreu lutando. O Hadji está esperando pela gente. Falei para ele trazer tudo o que tinha. Alex, saca só isso. Ponto 338, Lapua. Perfura armaduras em até 600 metros. Eu mesmo que montei. Por favor, usa. Shumbo grosso. Proteja ela com a sua vida. Ela fará o mesmo para você. Valeu, Hadji. Perfeito para essa distância. Vou te ajudar a mirar, Alex. Somos irmãos agora. Me deixe orgulhoso, Alex. Olha através da mira. Vamos deixar você no ponto. Ache o clarão de luz perto da estrada. Achei. Agora ajusta o zoom da sua lente. Deixa comigo, comandante. Quanta formalidade. Ali, se agrupa com os demais. Sim, comandante. Fique com ele. Verá minha equipe perto da estrada. Opa, estou vendo eles. Eles vão dar suporte para a gente quando atacarmos o comboio da Al-Katala. Aya, retil nehadavjimbalbás. Hikremi, vintelam. Entuhuani. As marcações verticais ajustam a distância. Cada uma equivale a 200 metros. O alvo está a 400 metros. Mira duas marcações acima. Duas marcações. Beleza. Esse vento vai afastar os seus tiros do alvo. Usa as bandeiras para marcar a direção. Atira contra o vento. Pronto. Agora atira. Errou. Não deixe ela te pôr medo, Alex. Marca! Ela está falando com você, Alex. Meu irmão, seu maior fã. Vamos tentar em outro alvo, a uma distância diferente. Tem uma casa azul à distância. Consegue vê-la? Visual na casa azul. Tem fruta na geladeira. Distância a 600 metros. Atira quando estiver pronto. Ele é um ótimo atirador de frutas. Eu ouvi isso. Minha raio-en. Fiquem ligados, garotos. Você já deve saber tudo. Não se esqueça. Use o ambiente a seu favor. As bandeiras indicam a direção do evento. E referências no terreno, à distância. Entendido. Tá. Agora presta atenção em qualquer atividade na estrada. Eles devem estar chegando. Nada além da ventania. Achei uma coisa. Perto daquela bomba de óleo. Devem ser cães vira-latas. Continua de olho na estrada. O lobo deve chegar em breve. O veículo se aproximando ao leste. Entendido. Não ataque. Eles avistaram o veículo. À direita. Pode ser o lobo ou os homens dele. Parece que finalmente temos companhia. Não parece ser o lobo. São batedores do lobo. Segura o gatilho. Espera para dar um tiro certeiro. Ali, consegue ver eles? Eles estão subindo no telhado. De olho no telhado, Alex. Dois, no telhado. Opa. Tô vendo eles. Quatrocentos metros. Atira quando estiver pronto. Boa. Mais um. Bele tiro. Dois batedores do lobo a menos. Ali. Autorização para ir. O Hadir é engenhoso. Ele está preparando uma armadilha para os homens do lobo. Alex, dá cobertura para o time que está preparando o carro. Matar o lobo não garante que a gente consiga achar o gás roubado. Verdade. O que acontece se você não achar? Preciso achar. O que acontece se você não achará? Os homens do Lobo vão ter que lidar com um carro para poder passar. Espera até eles estarem perto. Depois é só detonar. Prima, estou vendo um comboio ao leste. Entendido. É agora. Lutem com tudo, primos. Os soldados do Lobo estão aqui, Alex, à direita da estrada. Três veículos da Alcatara. Sei. Não atirem agora. Deixe que se aproximem. Ataco. Não. Deixe eles chegarem mais perto. Mais perto. Vamos. Não tenha medo. Eles viram. Estão indo até o carro. Hadir. Estou vendo eles. Se prepare, Alex. Explode o carro, Alex. Vai. Ataca! Ataca! Que foco! Eles estão à direita do ônibus. Agora, Alex! Ataca! Ataca! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?